Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a como jogar Crash Team Racing Nitrofield no PC a 60fps. É isso mesmo, já que a Activision não coopera lançando o jogo na Steam, a gente tem que dar um jeito, né? Mas antes da gente começar, aproveita pra deixar o seu like aí no comecinho do vídeo, e caso ainda não seja inscrito, aproveite pra se inscrever no canal, porque eu trago bastante tutorial por aqui, beleza? Então sem enrolação, vamos nessa! Pois é, como eu falei no começo do vídeo, infelizmente a Activision não lançou Crash Team Racing Nitrofield pra PC, nem na Steam, nem na Epic, nem em lugar nenhum. Mas existe uma forma da gente jogar ele, que é através do emulador Yuzu. Pra quem não conhece, o emulador Yuzu é o emulador do Nintendo Switch. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando a como jogar Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee no computador, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês se interessem. Mas o que a gente vai fazer aqui é basicamente o mesmo passo que a gente fez nesse vídeo do Pokémon Let's Go. Ou seja, teremos que baixar diversos arquivos pra que essa tramóia funcione. A primeira coisa que a gente vai baixar é o próprio emulador Yuzu. É só entrar no site do Yuzu, que eu vou estar deixando o link aí na descrição, e clicar aqui em Download, bem na página inicial. Ao clicar em Download, vamos cair nessa outra página aqui, que é só clicar nesse botãozão verde aqui ó, Download for Windows X64. E assim, caso você não tenha instalado no seu computador o pacote da Microsoft Visual C++, você também pode estar baixando diretamente aqui no site, nesse link aqui ó, que tá destacado em branco. Pode baixar isso aqui sem medo, que não tem nada de vírus, é totalmente seguro. É da própria Microsoft. Outra coisa bem importante que a gente precisa baixar pra que o emulador do Nintendo Switch funcione, são as Keys e a Farmer do videogame. Pra você ter acesso às Keys, você vai acessar o link que tá embaixo na descrição, e presta bastante atenção na mensagem que eu deixo embaixo do link, certo? E ao acessar esse link, você vai achar esse botãozinho aqui do site ó, onde tá escrito ZIP. Você vai baixar esse arquivo em ZIP, e agora a gente vai procurar a Farmer. O link da Farmer também tá na descrição, também é bom prestar atenção no que tá escrito embaixo do link. E ao tentar abrir o site, eu não sei porquê, esse site é meio bizarro, que é a primeira vez que você clica no link, fica numa página estática, mas é só você dar um atualizar, um F5, que o site vai aparecer normalmente. Nesse site vai aparecer uma lista com diversas Farmer's. A Farmer que você vai baixar é exatamente a mesma numeração das Keys que você baixou. Ou seja, se lá tá 16.0.3, você vai baixar a Farmer 16.0.3. Ok, agora temos baixado o emulador, as Keys e a Farmer. Vamos então pro jogo. Existem muitos sites que disponibilizam jogos do Switch na internet, porém a maioria deles fica aparecendo um monte de propaganda, um monte de pop-up, você nem consegue mexer no site direito. Mas eu tenho uma dica de ouro pra dar pra vocês. É o seguinte, vocês vão baixar uma extensão do Google Chrome chamado Ublock Origin. Pra isso é muito fácil, é só acessar o Chrome Web Store, que o link também tá na descrição, e aqui na busca você vai buscar por Ublock Origin. Você vai clicar nele, vai baixar essa extensão, e com isso você vai conseguir navegar nesses sites que disponibilizam jogos facilmente. Inclusive, dá uma olhadinha aí nos links importantes que eu tô deixando na descrição do vídeo, pra você encontrar também o Crash Team Racing Nitrofield da versão do Switch. Ao acessar o link, você vai encontrar o jogo por torrent, beleza? É só baixar. E por último, e não menos importante, nós vamos acessar o site que disponibiliza mods pro emulador do Yuzu. O site também tá na descrição, e é o seguinte. Ao entrar no site, a gente vai procurar por Crash Team Racing Nitrofield, e você pode perceber aqui que existem dois mods pra ele, o mod de 60 FPS e o mod Unlock Everything. É só você clicar nos dois, baixar os dois, e eles vão vir como arquivos zipados. Pronto, agora sim temos todos os arquivos necessários pra rodar o Crash Team Racing Nitrofield. Então, bora lá. Aqui estão todos os arquivos que a gente baixou, na ordem que a gente baixou, e a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o instalador do emulador Yuzu. Dá dois cliques. Aqui, nessa primeira página inicial, você só vai deixar marcada a caixinha Yuzu, e também o Create Shortcut, pra criar um atalho no desktop, e depois em Instalar. Beleza, o emulador já foi instalado, é só a gente clicar aqui em Exit and Launch Yuzu. Perceba que na primeira vez que você abriu o emulador, vai dar esse erro aqui, dizendo que estão faltando as chaves e a farmer do emulador. E é nesse momento que a gente vai usar aquelas keys e a farmer que a gente fez o download. É só dar um OK. Nessa outra caixinha, você pode colocar No. Agora, vamos até Arquivo, e depois Abrir Pasta do Yuzu. Nessa pasta, a gente vai encontrar aqui a pasta Keys. Dá dois cliques nela, e ela vai estar vazia. Agora, a gente vai até aquele arquivo compactado das keys que a gente baixou, abrir ele, e abrir essa pasta 16.0.3 que tem dentro dela. E extrair esses dois arquivinhos aqui de keys, dentro da pasta Keys. Beleza? Pronto, as keys já estão instaladas. E agora, para instalar a farmer, é só a gente ir até a pasta NAND, depois System, depois Contents, e depois Registrate. A pasta vai estar vazia, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos voltar lá no arquivo de firmware que a gente baixou, descompactar ele, e vai ter um monte de arquivo aqui dentro, certo? O que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui a pasta Registrate, e jogar todos esses arquivos dentro dessa pasta. Beleza? Então a farmer também está instalada. Para vocês confirmarem que deu tudo certo, faz o seguinte, fecha o emulador, e abre ele de novo, que daí vocês vão ver que não deu erro nenhum, certo? O que a gente vai fazer agora? Agora vamos adicionar aqui no emulador o jogo do Crashing Race Nitrofield. É só clicar duas vezes aqui no centro, e procurar aí no seu PC aonde está o jogo que você baixou, certo? O meu está aqui na área de trabalho, Crashing Race Nitrofield, e eu clico em selecionar a pasta. Vocês podem ver que o jogo já foi reconhecido aqui. Mas o que a gente precisa fazer é adicionar o mod de deixar ele a 60 FPS. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar com o botão direito no jogo, e depois clicar em abrir local dos dados de mods. Ele vai abrir essa pasta vazia, daí a gente vai até o arquivo do mod de 60 FPS que a gente baixou, e daí copiar essa pasta a 60 FPS para a pasta de mods, beleza? Ah, um outro arquivo que a gente baixou também é o Unlock Everything, que serve justamente para desbloquear todos os conteúdos e personagens e carros disponíveis do Team Racing Nitrofield. Então a gente vai fazer a mesma coisa, abrir aqui e copiar essa pasta Unlock Everything para dentro aqui da pasta de mods do Crashing Race Nitrofield. Pronto, agora a gente já pode voltar para o emulador, deixa eu até maximizar aqui. E se você clicar com o botão direito em cima do jogo e ir até propriedades, perceba que todos os patches já estão ativados. O patch de 60 FPS, o patch das DLCs do jogo, o patch de desbloquear tudo e o último update do game. Agora o último passo é a gente fazer uma configuraçãozinha básica aqui no emulador para o jogo rodar bem. Você pode dar um OK aqui, daí a gente clica em emulação e configurar. Aqui na aba geral a gente não precisa mexer em absolutamente nada. Em sistema também não. Aqui em CPU é bom deixar em alto mesmo, beleza? Não coloca nem em Accurate nem em Unsafe, mantém em alto. E aqui em gráficos é o seguinte, na API você vai deixar em Vulkan e em device você vai selecionar aí a sua placa de vídeo. Essas duas caixinhas você pode deixar ativadas e nessas configurações aqui de baixo confirmem se estão todas iguais as minhas. A única coisa que eu vou alterar aqui é o Window Adapting Filter. Vou tirar de bilinear e vou deixar em FidelityFX Super Resolution. Isso aqui vai fazer com que o gráfico do jogo fique ainda mais bonito. Na resolução eu vou deixar esse 1x720x1080, porque como eu vou rodar o jogo no modo docked, ele automaticamente vai rodar em 1080p. Já ensino vocês como que vai rodar o jogo no modo docked. Aqui embaixo eu não costumo mexer em nada e aqui em avançado, nesse Accuracy Level, eu tiro de Heig e eu coloco no normal para não ter nenhum glitch gráfico na hora da gameplay. O restante pode deixar como está mesmo e aqui também. E agora a gente vai para a última parte, que é muito importante, que é a parte de controles. Para a gente rodar o game no modo docked, ou seja, como se tivesse colocado naquele suporte do Nintendo Switch para jogar na televisão, a gente tem que deixar marcada essa caixinha aqui de Na Base. Se tiver como portátil, o jogo vai rodar 720p. Beleza, o meu já está na base. E aqui em Conectar Controle, eu coloco como se eu estivesse usando um Pro Controller para jogar o Nitrofield, que é esse controle aqui do meio, que é parecido com um controle ali convencional, controle de Xbox e de Playstation. E aqui em Dispositivo de Entrada, eu, por exemplo, estou usando um controle de Playstation 5 para jogar. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar o meu controle, DualSense Controller. Se você estiver usando um de Playstation 4, um de Xbox, você vai clicar aqui e vai selecionar o seu controle que está plugado aí no seu PC. Caso o seu controle não esteja aparecendo aqui nessa lista, o que você vai fazer? Você vai clicar botão por botão do controle e configurar manualmente. Ou seja, botão aqui de seta para cima, seta para cima, seta para a esquerda, seta para a esquerda e assim por diante até configurar todos os botões do Nintendo Switch. Ok, depois de tudo configurado, é só clicar em OK. E agora deixa eu colocar o fone de ouvido aqui que nós vamos finalmente abrir o jogo. Então senhoras e senhores, vamos dar dois cliques aqui e ver a magia acontecer. Para deixar o jogo em tela cheia, é só clicar em F11. Aqui vamos colocar em português. E aqui estamos em Crash Team Racing Nitrofield a 60 FPS, rodando bonitão no PC. Beleza? Está tudo em português o jogo. Aqui eu vou pular todas essas páginas aqui, aquele termo de privacidade e tudo mais. Deixa eu pular isso aqui que se eu não aceitar, a gente não consegue jogar. Beleza, gente. E, mano, para melhorar ainda mais, o jogo está completinho. Quer ver? Vou colocar aqui uma corrida local, corrida única. E vamos na primeira pista aqui, né? Que é a Bahia do Crash. Colocar em confirmar. E vocês podem ver aqui que todos os personagens estão liberados. Todos mesmo, mano. Quer ver? Deixa eu jogar com o Spyro aqui, inclusive. Colocar o Spyro e também os karts, mano. Está tudo liberado. Você pode jogar com o kart que você quiser. Vou colocar esse roxinho aqui para combinar com o Spyro. Ué, está aparecendo roxo na foto, mas na verdade ele é azul. Beleza. Então vamos nessa para testar aqui para vocês verem como o jogo roda bonito. É, e quem diria que um dia teríamos a chance de jogar, né, o Crash Team Race Nitrofield no PC. Graças ao emulador Yuzu, hoje em dia é possível. Deixa eu pular isso daqui para a gente ir logo para a corrida, certo? Mano, o jogo roda perfeitinho. Inclusive, digo mais, ele roda ainda melhor do que nos consoles, né, que ele foi lançado, porque nos consoles ele é travado. Nossa, eu sou muito ruim em Crash. Nos consoles ele é travado a 30 FPS. E aqui a gente pode rodar ele bonitão a 60 FPS, tá ligado? Eu já fiz, inclusive, série desse jogo aqui, jogando no meu PlayStation 4. Vocês podem conferir a série completa dele. E eu estou até pensando em jogar ele novamente, só que aqui na versão de PC a 60 FPS, porque eu confesso que deu uma leve saudade desse game. Vamos entrar aqui, ó, no Parque da Coco, porque, mano, essa pista aqui eu acho uma das mais bonitas do jogo, assim, tá ligado? Eu estou afim de jogar com o Dr. Entrope. Olha que bonito, mano. Essa pista aqui é demais. Inclusive lembra um pouco o Mario Kart. É, deve ser inspirado numa pista do Mario Kart. É bem parecido. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, galera. Caso vocês instalem tudo certinho aí, do jeito que eu ensinei, e em algum momento de algumas pistas o jogo deu uma leve engasgada, fica tranquilo que é normal. Por que que é normal? Porque o emulador do Yuzu, ele trabalha com compilação de shaders. O que que é isso? Conforme você passa pela primeira vez em algum cenário do jogo, ele vai carregar o cenário. Só que isso não acontece a todo momento. não é sempre que você abrir o jogo que vai ficar dando essas engasgadas. É só na primeira vez que você passa por certo caminho ou por certo cenário. Ou escolhe algum personagem. Ou, por exemplo, se alguém atirar uma bomba em você e você explodir. Se isso estiver acontecendo pela primeira vez no seu emulador, o jogo vai dar uma engasgada e vai carregar esses shaders. Na próxima vez que você tomar uma bomba, ou tomar uma explosão, esse travamento não acontece mais. Certo? Você pode ver aqui que o jogo está rodando liso. E para encerrar o vídeo, vamos jogar essa pista aqui do Papu Papu, que eu acho muito da hora essa pista. Eu já amava essa pista no Playstation 1, tá ligado? Eu já achava bonito. E aqui no Nitrofield ficou mais incrível ainda, mano. Eu adoro essa temática assim, tá ligado? Com bastante verde, um pirâmide e tudo mais. Eu acho muito foda. E gente, eu espero que vocês tenham curtido o tutorial. Esse tipo de vídeo demora bastante tempo para fazer, para editar, tá ligado? para deixar ele bem boladinho assim. Então eu peço por gentileza que você não esqueça de deixar o seu like, que você possivelmente compartilhe com seus amigos, né? Espero que vocês possam fazer isso para me ajudar, porque, mano, é o seguinte, a minha meta é viver do YouTube. Só que o YouTube não entrega muito bem todos os vídeos que a gente lança. Quem já está no YouTube há um bom tempinho sabe como não é fácil, tá ligado? Então quanto mais vocês me ajudarem a compartilhar, né? Quanto mais vocês deixarem like e tal, mais o YouTube recomenda os meus vídeos, beleza? Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.